Música Agora fica todo mundo sério Ninguém tá irritado agora, né? Hã? Hã? Foi uma alineada, uma almoçona Alineada, né? É enorme, né? Mas tudo bonito é tudo mal criado Quem? Alineada, é tudo mal criado É? Ah, mentira! O que que é? Isso foi? O que? O que? Não tô tirando foto É, não tô tirando foto É, não tô tirando foto É matando foto